Olá você ligado aqui na Consoles e Jobs Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Marvel's Avengers! Hoje com a Kamala Khan que está usando aí uma camisa do Homem de Ferro, ela está sozinha aqui no Aeroporto Aviões dos Vingadores. Os Vingadores tretaram aí, cada um foi para um lado. Aliás, isso é uma coisa que a Marvel faz bem. No passado a DC tinha ali os Super Amigos ou Liga da Justiça, como depois ficaram conhecidos. E geralmente eles eram ali todos juntos lutando contra o mal. E a Marvel não, a Marvel tinha uma treta ali muitas vezes entre os heróis e isso era muito legal. A DC começou a fazer isso também. Quando fez isso em animações a princípio eu não gostei muito. Depois a DC evoluiu e hoje a DC ela cria até boas tretas entre os heróis. Mas no passado a Marvel era melhor nisso, na minha opinião. Tem aqui um papelzinho com um raiozinho ali, o símbolo da Miss Marvel. Olha só! Que legal! Muito legal! Bacana! Vamos ver o que a gente descobre aqui explorando o Aeroporto Aviões. Aqui é Phil Sheldon, ao vivo da cena, direto de Manhattan. Nossa, até o pessoal da S.H.I.E.L.D. foi embora. Talvez tenham achado que o Hulk ia esmagar tudo por aqui. A cajete na escala do dia A foi evitada por pouco nos céus de Nova Iorque. Javis, tem alguma gravação do Bruce interrogando a Mônica? Certamente, senhorita. Pode acessá-la na anticâmera do interrogatório. Se me permite, senhorita Khan, o que espera encontrar na filmagem do interrogatório? Eu não sei. Mas eu tenho que tentar. Talvez ela tenha deixado escapar algo. Sem querer ofender Jarvis, mas eu queria muito estar com outra... Pessoa, aqui. Não me ofende, senhorita Khan. Foi aqui que interrogaram ela. Amassada. O Bruce estava bem irritado mesmo. Ok. Filmagem do interrogatório. Tem que ter uma pista em algum lugar. Deixa eu adivinhar. Está planejando uma grande revelação no lançamento dos Adaptoids. Vai, Mônica, me conta alguma coisa. Pode revirar o planeta. Não encontrará nosso laboratório. Os Adaptoids serão lançados, Bruce. Salvar o mundo requer sacrifício. Isso é inútil. Eu só queria falar com o meu pai. Chamando Yusuf Khan. Não, 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 Jarvis. Eu só queria... Alô? Beta, é você? Kamala, se você está aí... Estou com tanta saudade. Olha, eu não estou bravo. Só quero que você volte para casa. Desculpa. Eu não devia ter falado para você esconder os seus poderes. Talvez tenha ficado... Assustada e um pouco insegura. Mas entenda... O mais importante é ser você mesma. Te amo, Beta. Te amo mais. Os Adaptoids serão lançados. Podem revirar o planeta. Você não encontrará nosso laboratório. Podem revirar o planeta. Não encontrará nosso laboratório. Podem revirar o planeta. Você não... Revirar o planeta. Revirar o planeta? É isso. É claro. O satélite. O satélite. Avengers, se estiverem me ouvindo, acho que encontrei uma pista. Olha, sei que pisei na bola. Eu queria tanto culpar a A&M pelo que aconteceu comigo no dia A que eu fiquei cega. Mas o Cap deve ter tido um bom motivo para fazer o que fez eu. Tenho certeza. As pessoas... As pessoas confiam nos Avengers. Não só por causa dos poderes legais, mas... Mas porque não importa o quão ruim as coisas fiquem. Ou o quanto vocês discutam. Vocês sempre ficam juntos. Vocês não veem? As diferenças são o maior superpoder de vocês. Eu era só... Uma garota estranha de Jersey que não se enturmava. Mas vocês viram quem eu era de verdade. Vocês me acolheram. Ainda tem um vilão por aí que quer ferir o mundo. Mas a gente pode impedir ele. Bom, não é uma coisa que você... É o que você faz. Desculpa. Eu não devia ter dito. Eu entendo. É onde estou de seco os olhos. Olha, eu... Não sou bom... Com desculpas. Então... Eu também. Ótimo. Então, achou alguma pista? É, é... Na imprevista. Escutem. Pode revirar o planeta. Não encontrará nosso laboratório. Ok. A Mônica tá certa. O laboratório não tá na Terra. Eu... Não... Entendi. Tá legal. Quando eu fui capturada, a Mônica e o Tarleton discutiram. O Tarleton teve que sair da sala. Então, a Mônica acessou as coordenadas desse... Satélite chamado Ambrosia. Ambrosia? Esse era o projeto de pesquisa biomédica da SHIELD. A M deve ter adquirido ele na fusão. Parece um ótimo lugar pra esconder... Provas com experimentos inumanos, não é? Pra quem quer estudar a estrutura celular dos inumanos... A gravidade zero é perfeita pra isso. Bom trabalho. Ok. Então sabemos pra onde ir, mas precisamos de um jeito pra chegar lá. Projeto Star Boost, senhor. Se me lembro bem, foi abandonado porque não gerava aceleração suficiente nos propulsores. É... Não precisa incomodar todo mundo com os detalhes. Isso era antes de eu ter acesso ao senhor na Nicolina. Jarvis, liga pro pino. Tchau, tchau. Por favor, me diz que a gente vai sair pra socializar É sim, eu queria socializar com algumas das partículas, Pim Tenho que encolher um acelerador Então, você vai precisar invadir uma instalação de alta segurança da IM Já ouviu falar da Meridian? Vai ser difícil entrar lá, aquele lugar é coisa séria Tuído? Eu tenho que admitir, você faz um belo discurso quando está irritado com a gente Olha, Nath, a gente foi idiota, eu... Eu adoro ver você tentando explicar, mas a gente tem muito o que fazer Eu posso levar a gente até a Meridian A gente? Eu tô com vocês nessa, beleza? Sem tempo a perder Eu estou aqui com o Homem de Ferro, é isso? Eu posso trocar de personagem, agora eu tenho... Ah, não tem o Thor? Ih, o Thor foi embora e não voltou Mas eu tenho a Viúva Negra, que joguei pouco aí com a Viúva Negra Vamos com ela então, com a Black Widow Que tá com um poder ali 12 E eu preciso aumentar um pouquinho o poder dela Legal, só isso, iniciar a missão A A&M confiscou toda a minha pesquisa quando eu fui capturado Eles ainda não descobriram como usar as partículas Mas elas vão estar bem protegidas Certo, não tem muitas formas de entrar na Meridian Acho que a nossa melhor chance é roubar um dos seus trens hipercircuito Pra ir direto pro centro da operação Eu posso hackear os trens, mas isso vai expor o formigueiro E a A&M pode descobrir a nossa localização Vocês têm que ser rápidos Então a gente vai com tudo e acaba com essa base Maravilha Eu prefiro a abordagem direta Durante todo o tempo que eu passei infiltrada na A&M Eu nunca fui liberada pra ver a Meridian É, Nath, você vai ter sua chance agora Enviando as coordenadas para a entrada da estação hipercircuito Vamos indo Quantas bases de pesquisa supersecretas a A&M tem? Muitas Mas a Meridian é mais importante depois da de Nova York E vocês perceberam a referência ao Chapolin ali Quando o Tony Stark falou do Sr. Nanicolina Uma referência à pílula de Nanicolina aí Do Chapolin Preciso encontrar a estação Que não é muito difícil Está logo ali na frente Vamos então em direção à estação A Viúva Negra tem bastante destaque nos Vingadores agora No filme ela é uma das principais também dos Vingadores Mas nos quadrinhos ela não fazia parte dos Vingadores a princípio A princípio você tinha os membros fundadores Vamos chamar assim Como tem da DC também os membros fundadores Que originalmente o Superman também não fazia parte dos membros fundadores Depois daquela guerra das infinitas terras lá da DC E aí ficou o Superman Que era de uma outra De um outro universo onde ele tinha sido fundador Então hoje o Superman é membro fundador Mas a princípio ele não era E no caso a Natasha, a Viúva Negra Ela também não era Os membros fundadores Na verdade Os Vingadores Eles existem meio que por causa do Thor Porque os Vingadores Esse grupo de heróis Eles se reuniram Para derrotar o Loki Para derrotar o irmão do Thor Então se reuniram ali Foi o Thor Quem mais que foi? Foi o Thor Foi o Hulk O Homem de Ferro A Vespa E o Homem Formiga Então foram esses cinco heróis aí Que foram a formação original A primeira formação Dos Vingadores Nos quadrinhos E eles se reuniram Como eu falei Justamente para derrotar O Loki O irmão do Thor Está em chamas ali Nas mãos A Viúva Negra A Natasha E apesar Só para deixar Só para deixar isso claro Apesar do Thor ser um deus Ele é um deus E a gente acha que ele é imortal Por ser um deus Ele não é imortal Por ser um deus Aliás Os deuses nórdicos Eles não são imortais Eu contei isso na minha série De God of War God of War do Playstation 4 Se você não assistiu Essa série Você está perdendo Uma baita de uma série É uma série Que você tem que assistir Escreve aí God of War CJBR no Youtube Que você vai ver A minha série lá Então existe uma maçã Que é uma maçã dourada A maçã dourada de Doom Que os Asgardianos comem E eles ficam jovens Comendo essa maçã Nada bom Não gosto do som disso Hank Encontrei um Firewalls Dos bons aqui Preciso de mais tempo Pode deixar Só arranja aquele trem Deixa com a gente Doutor Pim Então continuando Os Asgardianos Eles precisam comer Essa maçã Comendo sempre Essa maçã Eles viverão Para sempre Quer dizer Eles não vão morrer De morte natural Mas eles podem ser mortos Por alguém Eles podem ser mortos Em combate Então eles precisam Comer essa maçã Que é o que dá Essa longevidade Essa imortalidade Para os Asgardianos Deixa eu dar uma olhada aqui Destruo as forças de segurança Só isso que eu tenho que fazer Por enquanto Às vezes tem alguns objetivos Secundários também Que vale a pena você olhar Não aqui, né? Aqui eu tenho que fazer isso Mas você olha no mapa E tem uns objetivos secundários aí Que você pode fazer também, tá? Nos quadrinhos O que aconteceu? Isso também tem algo parecido No universo cinematográfico Da Marvel Mas nos quadrinhos O Thor teve uma época Que ele era meio babacão Ele era arrogante Pra caramba Ele é o deus do trovão Como aconteceu No universo cinematográfico, né? Ele ficou muito arrogante Como o deus do trovão E tal E o seu pai Quis dar O Odin Quis dar Ficou irritado E quis dar aí uma lição Quis ensinar o filho Então o Odin Tirou o martelo do Thor Tirou todos os poderes do Thor E tirou inclusive A memória do Thor E mandou O Thor Mandou o filho pra terra Como um mero mortal E ele chegou na terra Com outro nome De Donald Blake E ele ali Virou um Estudante de medicina Ele se torna médico Um bom médico Depois Só que Enquanto Homem Aqui na terra Não deus, né? Enquanto homem Ele era um homem Inclusive com problemas De locomoção Ele tinha um problema Ele usava uma amuleta E tal Que é uma bengala, né? Na verdade Que nos quadrinhos Até se transformava Entre aspas No martelo dele Tinha uma história lá Que ele não podia Ficar tanto tempo Longe do martelo Senão ele voltava A ser o homem Tinha umas histórias Nos quadrinhos Que eu não achava Essas histórias Tão legais não Então O pai dele O pai de Thor Odin Queria que ele Vivesse aqui Entre os humanos E ele Seguiu essa profissão De médico O pai manipulou Para que isso acontecesse Para que ele aprendesse A ter humildade E ele aprendesse A cuidar das pessoas E foi isso Que aconteceu E depois Ele voltou a ser Thor O Odin Criou também Manipulando Odin manipula O destino Ele sempre faz isso Então ele manipulou O destino Para que o filho Que não tinha lembranças De quando ele era Thor E se formou em medicina E estava cuidando das pessoas Odin Ele manipulou o destino Para que O Thor Que não era Thor Era o Blake, né? Ele manipulou o destino Para que o Blake Encontrasse o martelo De Thor Na caverna Onde o Thor nasceu Liberação de segurança Aceita Doutora Belova Por favor Embarque Quando desejaste Belova? Um dos meus antigos nomes Droga A AIM foi vista Perto do formigueiro Precisamos daquela Mostra de partícula Para ontem Acho que não dá tempo Ainda não Estamos chegando Vamos pegar o que viemos buscar Companhia Lá está a Meridian Caramba Caramba As abelhas da AIM Trabalham mesmo Estou captando Uma assinatura De partículas PIN No interior da base Atualizando o monitor É por isso que eu te amo já Ah, vocês dois estão furos Droga A AIM Temos um problema Parece que a AIM Rastreou meu bate Nos sistemas deles Estou recebendo relatórios Que alerta No perímetro do formigueiro Vocês tem que encontrar A amostra da partícula E voltar logo Mesmo que a gente encontre Eu não tenho que dar para voltar a ver Ah, é Acho que tem um jeito De trazer vocês Deve haver um baú Com equipamentos aí perto E agora que o Tony Stark Resolve pegar a armadura Né, Hulkbuster Agora que eu não preciso mais Já que pegou Vai lá na frente E derrota aquele cara Caramba Então, continuando Eu já tinha contado Para vocês Que o Thor Ele é filho da Terra Filho de Odin E a Terra E ele nasceu Numa caverna Então ele se transforma No Thor de novo Ele nasce de novo Nessa caverna Onde ele nasceu Eu, apesar de ser Um deus nórdico É uma tradição Meio que cristã Né, você renascer Você nascer de novo Meio que uma história Do batizado Já até que eu estou falando Do Thor Vamos aproveitar Eu achei que ele ia estar aqui Devo poder jogar com ele Aí na próxima missão Não sei, né Na década de 90 Criaram uma editora Na verdade foi uma parceria Entre a Marvel Foi muito legal isso na época Nossa, muito legal Uma parceria entre a Marvel E a DC Então eles fizeram uma parceria E criaram uma editora Chamada Amalgaman Comics Seria a editora Amalgama Vamos chamar assim Amalgama É quando você tem a junção De mercúrio E mais um outro Determinado metal A gente conhece Geralmente Mercúrio e prata Que é o que se usava Antigamente Em... Você usava pra cáries Nos dentes Eu não sei exatamente Se era pra cáries Porque eu não sou dentista Eu sou metalurgista Eu entendo da liga, né Então o mercúrio Ele tem a capacidade De dissolver outros metais Ele dissolve prata Ele dissolve ouro Ele dissolve cobalto Ele dissolve diversos outros metais Ele não dissolve ferro Não dissolve platina E acho que é o cobalto Tem mais um outro metal Que ele não dissolve Que agora eu não me lembro Dos metais da tabela periódica É só três Que ele não dissolve Mas ele faz Amalgama Com todos os outros Então Amalgama Tem esse significado De junção De união De você pegar duas coisas E juntar Então criaram Essa editora Amalgama Comics Na década de 90 E ela fez quadrinhos Espetaculares Onde ela Criava um universo Paralelo Era um universo Da Amalgama Onde você tinha Uma mistura De heróis da DC E heróis da Marvel Fizeram coisas Excepcionais E você tinha Uma mistura Que na minha opinião Não foi das mais legais Mas tudo bem Eles misturaram O Thor Com o Como é que chama Aquele cara Meu Deus O Orion Dos novos deuses Que você tem da DC Então você tinha O Thorion Thorion Of a new Asgods Que era A mistura de Asgard Com new gods Os novos deuses Então você tinha Essa mistura Do Thor O deus do trovão Com o deus Orion E criaram O Thorion E aí volta e meia Eles enfrentavam O Thanoside Que era uma mistura Do Thanos Com o Darkside Imagina uma fusão Entre o Thanos E o Darkside Essa Amalgama Fez muitas histórias Misturando Muitos heróis Fez histórias Muito legais Personagens Muito interessantes Pena Que não tem mais Que acabou Com isso aí Mas é interessante Você ver As histórias Do Thor O Thor é um dos É um dos personagens Mais poderosos Entre os heróis Da Marvel Ele é tão poderoso Quanto o Hulk Ele já enfrentou Inclusive O Superman No início Desse novo milênio 2000 Teve um crossover Entre a Marvel E a DC Onde a Liga da Justiça Encontra os Vingadores Teve acho que Quatro edições Que foram lançadas De 2003 A 2004 E nessas edições O Superman Enfrenta o Thor Só que O Superman Derrota o Thor A gente esperava Isso também O Thor perde Para o Superman Só que o Superman Fala que ele Foi o adversário Mais forte Que ele tinha encontrado Na vida dele Até aquele momento O Superman Ele já teve Algumas histórias Como eu falei Com o Thor Tem uma história Que o Superman Ele levanta O martelo do Thor E ele usa O escudo do Capitão América Ao mesmo tempo O Superman O Superman O Superman Com o escudo Do Capitão América É uma história Muito icônica Que você vê O Superman Com o escudo Do Capitão América No seu braço esquerdo E com o martelo De Thor Ali na mão direita Eu achei Que essa história Ficou bem estranha Porque o Superman Ele pode levantar Se você for pensar O Superman Ele pode levantar O martelo de Thor E ele pode levantar Por dois motivos Ele pode levantar Na força Porque ele tem Força suficiente Para isso Outros personagens Já levantaram O martelo do Thor Na força bruta Inclusive o Hulk Já fez isso Então o Superman Ele poderia levantar O martelo de Thor Na força bruta Mas ele também Poderia levantar O martelo do Thor Porque ele é digno O Superman é digno É um cara digno Mas essa história Ela é meio estranha Parece legal No começo Ele levanta O martelo do Thor E tal Não sei o que Ele faz isso Ele levanta O martelo De Thor E usa o escudo E usa o escudo Do Capitão América Para derrotar Um vilão Que chama Crona Mas aí no final Da história Quando ele derrota E tal No final disso tudo Depois ele não consegue Mais levantar O martelo do Thor E aí É descoberto Que Odin Tirou a magia Existe uma magia No martelo Onde só quem é digno Pode levantar O martelo Odin tirou Essa magia Temporariamente Para que o Superman Pudesse levantar O martelo E lutar com o martelo Mas ele poderia levantar Por ser digno Que aí tudo bem E poderia levantar Na força O Goku poderia levantar O martelo do Thor Também Na força Só que aí Ia ser difícil Para ele ficar lutando Com aquele peso todo Na mão dele Por mais Que ele seja forte Mas essa história Aí aconteceu Vários personagens Já levantaram O martelo do Thor O Capitão América Todo mundo sabe disso Viram no filme Tem o Bill Raio Beta Também Que é um nome horrível Para um personagem Muito estranho Da Marvel Bill Raio Beta A Viúva Negra Já levantou O martelo do Thor Por incrível que pareça A Tempestade O Hulk O Hulk Vermelho O Loki A Jamie Foster Que foi uma história Recente Relativamente recente Que causou Muita polêmica Do Thor Mulher Então isso causou Certa polêmica Porque o pessoal Achou meio forçado Porque todo mundo Tinha que virar mulher Agora Então o pessoal Acabou achando Um pouco Forçado Mas depois o pessoal Gostou Outro que levantou O martelo do Thor Foi o Magneto Mas o Magneto Tinha que conseguir mesmo Porque o cara Controla o magnetismo Ele pode ter que levantar Ele em tese Poderia levantar Qualquer metal Não é Em tese Ele poderia levantar O martelo de Thor Tranquilamente Esse Bill Raio Beta Ele é meio que um Thor Só que ele é um Thor Meio estranho Feio pra caramba Meio que um Thor Alienígena E esse Bill Raio Beta Ele chega derrotando O Thor Ele derrota O Thor E aí Odin Chama os dois Porque o Bill Raio Beta Derrota o Thor E Odin fala Então vocês vão lutar Até a morte E quem vencer Vai ficar com o martelo de Thor E o Bill Raio Beta Ele derrota o Thor De novo Né Só que aí ele não quis Matar o Thor E não quis ficar Com o martelo de Thor E aí Odin Pediu pros anões Criarem um outro martelo Tão bom Quanto o de Thor Pra que o Bill Raio Beta Pudesse usar Que é o Rompe Tormentas Né O Stormbreaker Então você tem o Mjolnir Que é o martelo do Thor E você tem o Stormbreaker Que é um martelo Que foi feito Especialmente Pro Bill Raio Beta Que é um martelo Que tem essas características Aí como O martelo Do Thor Integridade ali Das partículas Pinta Indo pro saco Eu preciso derrotar Esses caras logo Senão eu que vou pro saco Senão Eu que vou Falhar nessa missão Aqui A Marvel Como ela cria histórias A Marvel cria histórias Há muito tempo Né E ela já criou histórias Na minha opinião Meio estranhas Algumas meio toscas Já teve Sei lá O Capitão América Lobisomem Umas coisas A Marvel Sei lá No geral No passado A DC fazia histórias melhores Do que a Marvel Né A Marvel evoluiu bastante Tanto no traço Como na história A Marvel evoluiu bastante Já teve história do Thor Onde o Thor Apoiou o Hitler Né O Hitler Ele usa lá Um dispositivo Que ele consegue ver Outras dimensões Ele traz o Thor Ele engana o Thor Né E o Thor Acaba ajudando ele A Porque ele quer Acabar com o Stalin Pelo menos pra isso Serviu Né Pra você matar Um genocida Ajudando outro Genocida Eu não sei Quem que é pior Mas Beleza Pegamos a partícula Degor Hank Fim Cadê o seu agente Ele devia estar aí Avengers Rápido Cadê a partícula Pim? Leva a gente Para o formigueiro Já Eles precisam Da nossa ajuda Cadê a partícula Pim? É verdade Eu vou entregar ela Para o Dr. Pim Precisamos de você Nas linhas de frente Segurem Pim A viagem pode ser difícil Isso Avengers Vão lá e ganhem tempo pra gente O que que tá acontecendo? Só distraiam essa coisa Eu vou assim que puder Aquilo? Parece bem dos atos Muito bem Os atendentes chegaram Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa E aí Isso não é bom A máquina da A&M irá atravessar em alguns minutos Então vamos derrubar essa coisa O droide de guerra Que no final das contas é o Bisorão E eu vou trocar essa armadura do Homem de Ferro Porque ele fica meio prateado E eu confundo ele Tem hora que eu acho que ele é um robô da A&M Eu vou deixar ele vermelho e dourado mesmo Que eu acho que é melhor O símbolo da Miss Marvel também confunde Quando você vê aí o símbolo dos heróis Você vê do Hulk, Homem de Ferro De boa Mas você vê o raiozinho Da Miss Marvel Você pensa no Shazam Você pensa no Flash Você só não pensa na Miss Marvel Ainda bem que são de outros universos aí Eles não estão aqui no jogo Só pra terminar essa história aí do Thor com Adolf Hitler É uma história que nem é tão antiga É de antes de eu nascer na verdade É de 1978 É uma história de antes de eu nascer O Thor ele ajuda o Hitler Não é porque ele é nazista Porque daqui a pouco algum retardado aí Vai falar Só porque é loiro é nazista Pronto E não Ele foi enganado Ele Lógico São dois desgraçados Você tem ali O Você tem o O Hitler de um lado Pelo partido socialista da Alemanha Me ajuda aí Então você tem o socialismo contra o nazismo Você tem essas duas coisas Aí Aquela história Aliás está escrito Se você ver eu pegar o Mein Kampf Você tem muita gente falando besteira na internet E às vezes muito idiota Aqui Que assistiu um vídeo Aqui não Pelo amor de Deus Mas aqui na internet Aqui no canal Graças a Deus Eu não tenho esses problemas Mas o cara vê um videozinho aí De alguém falando de nazismo E o cara acha que sabe tudo Nunca leu Absolutamente nada Eu particularmente li o Mein Kampf E tem uma coisa que é muito esquerdista Muito socialista Que Hitler fala Pra atacar os judeus É que as pessoas não leram E sempre que eu pergunto Pra quem diz que leu Nunca sabe me responder O que Hitler disse E Hitler diz Que ele não gostava dos judeus Porque os judeus não produziam Ele tem um fundo Pelo amor de Deus Um fundo de verdade Na mística Que a gente imagina Dos judeus Porque é normal Você ver os judeus Como negociantes E não como industriais Por exemplo Como os italianos Por exemplo Alemães Etc Até holandeses Que trabalham Às vezes na agricultura Produzindo Então Então ele dizia A esquerda A esquerda O Hitler O fato de você ser De um partido socialista De você ser Do partido Dos trabalhadores Da Alemanha De você lutar Pelo coletivo De você querer O estado acima De todos De você achar Que o proletariado Que produz Ele que tem O direito Às coisas Nada a ver Com a esquerda O nazismo Ele é de direita Mas tudo bem Tudo bem Já que As pessoas não estudam Aí vem aqueles argumentos Mais idiotas Ah, mas a embaixada Da Alemanha Falou que o nazismo É de direita Se você ligasse Em 2010 Por exemplo Na embaixada do Brasil E perguntasse Se o PSDB É de direita Eles iam falar que sim Claro O PSDB é de extrema Direita Vai ver a fotinha Lá do Do Aécio Neves E outros do PSDB Puxando o saco Lá do Do ditador Fidel Castro Em Cuba Então no dia que o PSDB For de direita Eu sou Thor O Deus do Trovão Mas beleza É assim É um mundo Comandado por mídia Esquerdista E bandido Aí pra todo lado Então você tinha De um lado Nessa história do Thor Você tinha de um lado O Partido Socialista De Hitler E do outro lado O Partido Comunista De Stalin A melhor coisa Que você podia fazer É deixar os dois Se matarem Que a gente acabaria Com dois Dois maus Aí da humanidade Lembrando que Que Stalin Chegou ao poder Tirando do poder O último czar da Rússia Que era o Nicolau II Se eu não me engano Que Pelo que eu estudei Da história de Nicolau II Ele não era um Esse é a minha percepção Eu não estudei tanto assim Pra saber Essa é a percepção Que eu tenho Nicolau Ele não era Um cara mau Apesar de coisas Que ele fez Que pode ser considerada Ruins Tá Mas ele não me parecia Posso estar errado Nicolau O último czar da Rússia Não me parecia Ser um cara mau Ele era um cara burro Na minha opinião Ele tinha Uma mulher Que era muito Influenciada Por misticismo Ele tinha um filho Muito doente Que Que Acabava mexendo Muito com Com o emocional Da mulher E ele também Acabou sendo Levado por isso E ele acabou Ficando meio cego Ele na minha opinião Pelo pouco Pelo pouco que eu estudei De Nicolau II O último czar da Rússia Ele não era mau Ele era burro E por ser burro Acabou que muitas coisas Ruins aconteceram Stalin Usando a violência Como a esquerda Como o comunismo O socialismo Sempre faz Os caras tomaram o poder E depois Inclusive Isso foi comprovado Que Stalin Mandou matar Toda a família Assassinar Stalin assassinou Toda a família Do czar Mulheres Crianças Crianças Mulheres Foram assassinadas Pelo Stalin Esse maníaco Que tem retardado Até hoje Que admira Stalin Aliás Você tem até artista Com nomes Em homenagem A esses genocidas Como Stalin E Lenin Por exemplo Então é muito idiota Falando besteira Então é lógico Você chega lá E o cara mostra Imagina você sendo Thor Você chega lá E o cara te mostra Stalin Você fala Caraca Você está combatendo Esse cara Mal Então você é o bom Mas é mais ou menos Quando o PT Briga com o PSBB São dois partidos De bandidos De gente sem caráter E desonesta Que vai destruir O teu país Então Mas os dois Querem o poder Então de vez em quando Eles brigam Um com o outro Mas não tem Um lado bom E um lado ruim São dois lados De desgraçados É mais ou menos Isso que aconteceu Com Stalin E com Com Hitler E como eu falo Como um combateu o outro Então a cabeça De muita gente Ela é unidimensional Então se o cara Não é de esquerda Ele tem que ser de direita O cara não entende Que o universo Ele é tridimensional Ele não é unidimensional Para a cabeça Estúpida Unidimensional Vai fazer sentido Achar que o Nazismo é de direita Se você ver Tudo que o nazismo fez E o que eles pensam E a ideologia deles Não tem nada Eu não sou um cara de direita Só para deixar claro Não me considero um cara De direita Me considero um cara Mais liberal Não sou Anarco capitalista De jeito nenhum Tá Acho Que nós devemos sim Dar condições Pensar nos mais pobres E dar condições E dar condições É dar estudos E você ter liberdade econômica Para que todos possam empreender Inclusive Os pobres Então é isso Que eu acredito Meu Mas do que é feito Esse 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 droide de guerra De Adamantium Porque é 30 anos Para você conseguir derrotar Ou é de Adamantium Ou é de Vibranium Que são inclusive Dois metais aí Do universo Da Marvel A Marvel Ela soube Explorar bem isso Essa questão Você tem Alguns caras na Marvel Que estudaram bastante E trouxeram coisas aí De mitologia Como o próprio O Thor Que é da mitologia Nórdica O Adamantium Também Ele é usurpado Da mitologia Greco-romana Você tem aí Uma história de Gaia Relacionada ao Adamantium O Adamantium Na verdade Era uma mistura De metais Com joias preciosas E fazia Esse material Espetacular E maravilhoso Que é o Adamantium Então Não é que são gênios Da criatividade São pessoas estudadas Pessoas que leram Pessoas que leram Muita coisa interessante E usaram essas coisas Interessantes Nas suas histórias Em quadril Você viu Essa parte aqui Tá mais difícil De todas Pelo amor De Deus Isso aqui Tá muito complicado Vamos ver Eu acho que No final das contas Eu escolhi até uma boa Uma boa personagem Porque ela tem um bom tiro De longa distância Mas eu acho que O melhor aqui Seria o Homem de Ferro Pra essa fase Que tava ele Por que eu fui trocar O melhor aqui Nessa fase É porque ele tem Uns raios bem poderosos E tal Pra eu atacar essas coisas Acredito Posso estar errado Mas acredito Que talvez O Homem de Ferro Fosse melhor aqui Tá se levantando O Homem de Ferro O Homem de Ferro Toma essa aí, Amy Ah, senhor Estou detectando Uma assinatura De teleporte Imensa Ah, droga Hank, evacua o formigueiro Agora Acho que não Hank, isso não parece pronto Ah, Tony Curte um pouco Vai Eu não acredito Funcionou Parabéns, Dr. Pim A resistência Tem uma nova arma Impressionante Até que eles ficam Fofinhos nesse tamanho Obrigado, pessoal Levo uma a vocês Obrigado pela sua ajuda Obrigado pela sua ajuda por lá Vou transportar as partículas Pim Que você precisa para o Quimera Valeu, doutor Eu sei que você não vai escutar Mas eu vou falar do mesmo jeito Cuidado Farei meu melhor E não é que o Dr. Pim acabou aparecendo para salvar o dia Legal, gostei dessa missão Muito bacana Espero que vocês tenham gostado também Então não esqueça Deixa aí o seu like no vídeo Não esqueça de compartilhar este vídeo Copie o link Manda no seu grupo de WhatsApp Para os seus amigos conhecerem o canal Para que nós possamos continuar aqui com o trabalho Trazendo cada vez mais entretenimento E informação de qualidade para vocês Então é isso aí, meus amigos Hoje eu vou ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu, até mais Fui!